Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lancash Saúde e Bem-Estar. Meu nome é Andréia Kamizaki, eu sou a host desse seu podcast, um podcast que vai te ajudar a ser mais saudável e mais feliz. Nosso compromisso é sempre com a ciência, trazendo profissionais fantásticos. E esse episódio está sendo gravado no sexto Congresso Lantana, gente. E o meu convidado é uma pessoa muito especial, que está trazendo muito conhecimento para esses médicos nutricionistas aqui do Congresso e ele vai trazer, compartilhar com vocês também essa visão para poder te ajudar a ser mais saudável e mais feliz. O meu convidado de hoje, doutor Omar de Faria, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, que maravilha. Doutor Omar é nutricionista, já esteve aqui no Congresso Lantana muitas vezes, sempre compartilhando com muita generosidade em seus conhecimentos, muita prática. E hoje a gente vai falar um pouquinho do seu tema aqui no Congresso, que é fertilidade, não é isso? Que legal, é fertilidade. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa. Converso com amigos, do qual sempre menciono que o evento promovido pela Lantana é um dos maiores em relação à educação continuada. Não maiores em termos de estrutura, mas os profissionais que são escolhidos, o conteúdo que está sendo colocado para esses profissionais. É tudo... Se a gente parar para pensar, é a experiência de anos de profissionais altamente capacitados sendo entregue, porque não tivemos contato com esse conhecimento na nossa formação de base. Perfeito. Então acredita sim, é sim um evento esplêndido, como sempre vocês estão de parada. Muito obrigada. Obrigado por fazer parte desse momento. E falar de fertilidade. Isso, fertilidade, né? Que tema, né? Que realmente está muito em evidência hoje em dia, né? Porque lá atrás, alguns anos atrás, talvez não se falasse tanto disso, né? Vamos falar um pouquinho de números, doutor Omar, assim? Aumentou os casos de infertilidade, as pessoas estão buscando, estão detectando mais esse desafio aí, nesse sonho de serem pais. Conta um pouquinho de dados dessa evolução dos últimos anos, doutor Omar. Bem, nós podemos colocar primeiramente o que a OMS nos traz, né? São dados epidemiológicos, populacionais, a nível mundo. Uma a cada seis pessoas no mundo sofre com algum tipo de infertilidade. Uma a cada seis? Uma a cada seis. Meu Deus, é muita coisa, né? Então, nós já temos uma certa previsão, que também foi pautada pela OMS em meados entre 2000 a 2022, apesar de que esse dado que eu acabei de mencionar foi colocado pela OMS em 2023. Certo. Mas são muito mais de 200 milhões de pessoas no mundo com problemas da infertilidade. Nós podemos colocar aqui no Brasil, já temos um número próximo dos oito milhões de pessoas. Nossa, muita gente. Com alguma, nós até brincamos. Pode ser de fato um quadro de infertilidade extremamente grave ou uma espécie de infertilidade transitória, que eu vejo que é o que a maioria das pessoas estão tendo. Infertilidade transitória, fala mais disso. O estilo de vida que está sendo adotado pela sociedade como um todo, estamos sendo induzidos a fazer com que o nosso corpo seja a máquina que ela não foi programada para ser. Verdade. E diante dessa condição, o corpo humano não vai dar prioridade para a fertilidade. Eu não vou dar prioridade para que meu zinco, minha superoxidesmutase, minha glotationa vá para o espermatozoide ou vá para o óvulo. Eu tenho que manter a homeostase de coração, fígado, cérebro, pâncreas, índice, tudo que é vital. Homeostase. Fala para o pessoal o que é homeostase. Equilíbrio. Manter o equilíbrio do corpo diante dessas condições. Perfeito. E isso é feito por muito tempo. Então se pararmos para analisar que na década de 70 a 80, entre 70 e 80, aqui no Brasil, a previsão para uma mulher ter filhos, nesse ano, era aproximadamente dela estar tendo o seu terceiro filho. Sim. Na década meados de 2000, a mulher estava priorizando para ter um ou dois filhos. Na atual década que nós estamos, a mulher está priorizando para ter um filho. E quando eu falo mulher, é importante entender. Quando nós falamos de fertilidade, é casal. É casal. É homem e mulher. Então é isso. Isso é importante falar, né? Porque acaba se pensando muito na mulher, né? Muito, muito. Parece que o holofote está ali. É. O problema é a mulher. Não. É. Então, temos duas problemáticas. O tempo que está deixando para se ter um filho, que hoje a média é entre 34 e 36 anos, caso mulher. Importante ressaltar que essa idade, essa cronologia, já começa a identificar a queda da fertilidade da mulher. E é onde ela começa a se programar para ter o primeiro filho. Olha. Tirando que ela também programou o metabolismo diante de um quadro de estresse, de não priorizar a questão de fertilidade e tal. Dormindo pouco, alimentação ruim, pouca atividade física. E aí, quando ela resolve ter filho, fala assim, peraí. Opa. Você me programou durante quase duas décadas para não pensar em filho. E agora você quer simplesmente resolver ter um filho? Olha. E o homem, nessa brincadeira toda, que é onde eu vou trazer, tenho colocado muito nas aulas as estatísticas da infertilidade masculina. Então, acredite-se bastante que em 2035, 70% da infertilidade no mundo vai ser proveniente do homem. Olha. Que dá muito interessante. Então, foi como você mesmo falou. Os holofotes estão saindo da mulher e indo para o homem. Hoje, em consultório, eu consigo claramente perceber que 50% da infertilidade é da mulher e 50% é do homem. E é um dado. Isso já é dado de literatura. Ah, não é só a sua vivência clínica que tem comprovação disso. Hoje é 50-50. Olha. 50% causa masculina, 50% causa feminina. E antes não era assim? Não. Antes era mais feminina. Era mais feminina. Mas desde, vamos colocar aí, meados 2000, 2005 adiante, já estava teoricamente pareado. Era 40% de causa de infertilidade masculina, 40% feminina e 20% do casal. Ah, interessante. Hoje é dito, 50-50. 50-50. E o que que levou esse aumento da infertilidade masculina, doutor Amar? Estilo de vida. Estilo de vida também. Estilo de vida. Que loucura. Quantidade de estresse, sono, homem tem um costume muito maior de consumir proteína portando gordura saturada, ingestão alcoólica e o que tem chamado bastante a atenção são os contaminantes ambientais. Importante isso. Que inclusive aqui, neste congresso, estamos com o lançamento de um produto maravilhoso de detoxificação. Por isso que inclusive, quando eu vi o produto que vocês desenvolveram, eu olhei e eu falo uau, como nós precisamos disso. Que bacana. Porque nós poderíamos fazer uma aula, na verdade não é nenhuma aula, nós poderíamos fazer uma imersão de final de semana falando só de contaminantes ambientais, do tão sério, quão sério estão sendo essa problemática. Então, se conseguimos detoxificar, ter esse processo muito bem feito, é o primeiro passo para a fertilidade. Não existe como tratar um casal sem fazer processo de detoxificação, principalmente dos metais pesados. Perfeito. E isso tem ficado muito assustador, porque quando nós pegamos um exame bioquímico para poder ver os níveis de alumínio sérico, na sua unidade de medida, de acordo com o valor de referência, podemos ir de 1 a 10. Certo. Só que muitos estudos já estavam sendo colocados e sinalizados na comunidade científica que esse valor não poderia passar 4. Só que não foi adotado como guideline. E esse ano foi posicionado. Alumínio não deve estar maior do que 4 dentro do valor de referência nos exames bioquímicos. Não pega um paciente com um alumínio abaixo de 4. Sério? Quando você faz um manejo de detoxificação, cai para 2, cai para 2,5, 3. Então, primeiro, todo mundo está com metal pesado no corpo. E de onde que vem essa contaminação, doutor Amar, dos metais pesados? Essa é a problemática, porque se tratando do alumínio, nós temos como maior fonte de contaminação a água, porém nós temos micropartículas de alumínio no ar. Olha! Então nós estamos... Aí complicou! Complicou! Aí a gente começa a entender porque não só a infertilidade, mas tanta doença que nós pensávamos anteriormente, bem, podemos estar suscetíveis a essa doença por uma idade cronológica avançada? Vamos falar AVC, aneurisma, problemas cardiovasculares em indivíduos com 70, 80, 90 anos, por um próprio processo de envelhecimento natural do corpo. Poderíamos estar suscetíveis a essa doença. Não, agora é com 30, 40 anos tendo esse tipo de doença. Aí você para e pensa, encurtar metade do tempo para desenvolver isso não é só estresse. É tanto contaminante ambiental que o corpo não dá conta. Complicado! Por isso que esse processo de detoxificação, ele vai ganhar muita atenção ainda, ainda não começamos. Sim! Então é o alumínio, o mercúrio... O mercúrio também! Tem começado a crescer de uma forma exacerbada e a genotoxicidade do mercúrio é algo muito sério e as pessoas vão estar levando em consideração. Ômega 3 de baixa qualidade, está apresentando contaminação para o mercúrio e já tive a oportunidade de ver exames de sangue de pacientes e vem um nível de mercúrio gigantesco. Eu paro para pensar e falo assim, mas... Por quê, né? Por quê? Aí eu até brinquei. Você, por um acaso, mora em algum local onde tem extrativismo de algo, de ouro, de... Enfim, alguma indústria química, que faça qualquer coisa do tipo. Não, eu moro bem aqui. Aí eu fiquei pensando. Por quê? Qual que é a marca do ômega que você comprou? Aí ele me mostrou a foto e eu... Olha! Bem, essa marca aí eu não conheço e nem recomendo. Ah, não, porque era que estava mais barata. Está aí a contaminação de onde está... Muita gente vai só por preço, né? Isso é complicado. E aí, muito interessante, suplementar de algo que era para melhorar a minha saúde e aumentar o risco de doença. E o último deles que eu vejo como o mais preocupante para infertilidade masculina e feminina é o BPA, que são os derivados do plástico. Então isso... No micro-ondas você vai esquentar uma comida, geralmente as pessoas usam uma armitec de plástico, né? Aí é complicado. Água, garrafinha de água. Pensa bem. Esse daí vai ser o calcanhar de Aquiles, eu acredito, na medicina moderna. Nossa! Até porque começa a, possivelmente, justificar o porquê do aparecimento de tantas doenças de predominância estrogênica na mulher. Lipedema, endometriose, endometrioma, adenomiose, enfim, doenças vasculares. Por que a mulher está com tanta predominância estrogênica? Será que é uma predominância? Será que é o corpo dela produzindo muito estrogênio? Ou são compostos químicos do meio ambiente que imitam estrogênio? E aí começaram a discutir isso de uma maneira bem mais veemente e entenderam que essa contaminação desses genobióticos pelo homem é o que está o tornando certamente infértil. Olha! Então, redução da produção espermática, redução da quantidade, da qualidade espermática e se a mãe, enquanto gerando o seu filho, tiver exposição ao meio ambiente como esse, a programação já está vindo do ventre para ser infértil. Complicado, hein? Olha! É aí que está... Já começar no ventre? Meu Deus! Temos que repensar muita coisa, né? Temos. E o que você achou? Por que você achou que esse protocolo que nosso time técnico desenvolveu? Quais os diferenciais dele? Por que você acha que realmente ele vai ajudar tantos profissionais da área de saúde? Porque quando nós falamos em detoxificação, nós temos a conhecida fase 1 e fase 2. Então, isso no fígado, né? Eu tenho a captação dos compostos que fazem mal, obviamente, né? Tudo aquilo que o corpo precisa biotransformar. Então, eu tenho o processo de captação, tenho o processo de biotransformação e tenho o processo de excreção. Eu acho até interessante, por que que são só definidos duas fases? Pra mim, não. Pra mim, são três fases. Eu faço captação, eu faço metabolização, biotransformação e eu tenho que tirar isso do corpo, que pra mim deveria ser a fase 3. Certo. E aí, quando eu peguei o seu protocolo, eu pensei assim, vou ser crítico. Eu quero ver fase 1, fase 2 e fase 3, que eu vejo as pessoas não se atentando. Que é estimular com que ocorra a produção de bile. Óbvio, o corpo vai produzir, mas que eu consiga liberar essa bile a nível intestinal pra poder levar o que o fígado metabolizou. É a forma nossa de detoxificação daquilo que foi metabolizado. É bile. E na hora que eu olhei, que ela são de metal, vitaminas e minerais e enzimas, uma das mais potentes, inclusive, glutationa lá, presente na formulação, que eu falei, não, interessante. Então, nós temos minerais, temos vitaminas e temos enzimas, fase 1, fase 2. A quelometal ajuda a fazer com que meu fígado excrete, mas também evito com que absorva. Maravilha. Tá, e fui chegando, fui chegando no finalzinho. Tava lá os ingredientes pra fase de excreção. Eu falei... Arrasamos, né? Ah, tá aqui o protocolo. Plantando é muita ciência, doutor Omar. E não tem como falar que foi pautado em ciência o desenvolvimento do produto. Exatamente. Porque a gente realmente tá sempre buscando produtos que tenham comprovação e com esse olhar aí mais amplo, né? O nosso time técnico realmente é muito robusto, né? Hoje, nós temos... Abalaram. Nós temos oito farmacêuticos e três nutricionistas no time, né? Então, quando a gente identificou que esse era um problema, né? Que tem crescido e tem impactado, né? Como a gente tá falando aqui. A gente falou, olha, vamos debruçar aqui nos artigos, né? E criar o melhor protocolo pra ajudar todos os profissionais da área de saúde a ajudar seus pacientes, né? Que realmente é algo que tá complicado, né? E agora falando de fertilidade, né? E aí, nutricionista não tem como eu não perguntar de alimento, né? O que que a gente, né? As pessoas que estão buscando esse tratamento, né? O que que tem algo pra gente poder compartilhar que deveria ser excluído da alimentação e o que que deveria ser incluído? Porque muitas vezes a gente fala o que tirar, né? Mas talvez o que deve se colocar, né? Então, vamos finalizar aqui com esse olhar aí do nutricionista, né? Da alimentação pra ajudar as pessoas que estão vivendo, né? Claro, não deixando de procurar um profissional da área de saúde e tal mas pra que a gente traga essa consciência do que? Excluir, mas do que também nós deveríamos adicionar, né? Numa dieta de casais que estejam tentando aí, né? Modificar essa situação, doutora Mar. Doutora Andréia, não é que não seja novidade mas é de fato executar o que vem se pedindo há muito tempo para os cuidados com a nossa saúde em relação à alimentação. O vulgo termo descasque mais, desembar em menos. Já falei isso aqui hoje, exatamente, né? Não tem pra onde fugir. É o básico que precisa ser feito. É o básico. E eu vejo muitas pessoas relutantes quanto a essa temática que falam assim, ah não, porque comer saudável hoje é complicado demais. Eu falo, não é complicado, é prioridade. Então, eu canso de fazer essa conta em consultório porque eu tenho que mostrar isso todo dia da semana. Como é saudável é muito caro, aí eu lembro de ter brincado com esse paciente porque eu falei, vamos fazer o seguinte, vai lá no mercado, compra 2kg de batata, compra 2kg de frango, compra 2 bandejas de ovos, se você quiser tomar leite, compra um leite pasteurizado, que ainda assim, enfim, eu tenho minhas críticas, compra um leite pasteurizado, compra uma manteiga e compre pão francês. Vai lá na padaria, fermenta a aça na hora e tudo certo. Você acha que esse tipo de refeição vai ficar caro? Aí ficou me olhando, não, vai ficar. Eu falei, tá, mas por quanto tempo vai durar isso? É, comer talvez 2kg de batata não seja tão rápido. Aí eu falo, então, o mesmo preço, às vezes, 2kg de batata, é um saco que você compra de goma de tapioca. Ele falou, é, inclusive, mais fácil. Eu falei, aí está a questão. A facilidade e praticidade do alimento hoje, que foi imputado pela indústria, é o que está sendo o nosso calcanhar de aqueles. Então, os alimentos embutidos, não bastando o metal, nós temos uma camada de bisfenol dentro desses recipientes, justamente para não deixar o alimento em contato com o alumínio ou a estrutura metálica, para não oxidar. Se você pega hoje uma embalagem tetrapaque e você partir ela no meio, vai ver que tem uma camadinha de plástico em cima do alumínio por dentro. Toma mais bisfenol. Todo alimento é feito ou embalagem plástica ou embalagem de alumínio. Na hora que você abre o alumínio, você olha que ele brilha muito. Verdade. Aquilo é uma camada de bisfenol, de plástico, para não deixar o alimento entrar em contato com o alumínio. Ou seja, os contaminantes vêm da industrialização. Então, quem quiser ter uma alimentação voltada para a fertilidade, descasque mais e desembale menos. Perfeito. A adição alimentar, o segredo continua nos mesmos alimentos para tratar qualquer doença. Frutas, verduras e legumes. Que nós estamos cansados de saber, né? Só precisamos fazer, né, doutora Mara? Aí, é só colocar em prática. Só precisa colocar em prática, né? Não tem mistério. Como tudo, né? A gente fala até aqui no congresso que nós estamos, toda essa informação que as pessoas estão absorvendo. Se na segunda-feira elas não transformarem isso em prática no consultório... Em ação, claro. Foi mais uma obesidade mental, né? Que é o que se fala muito isso, né? Porque hoje a gente tem essa ansiedade, essa vontade de ter muito conhecimento, tem muita informação aí, né? Sim. Mas e depois? O que a gente faz com tudo isso, né? Gera até mais ansiedade, né? Gera mais ansiedade. E o que assusta? Prêmio Nobel de Medicina desse ano. Coma bem, faça exercício físico e durma. Básico. O prêmio da medicina do mundo... Que loucura! Durma, coma bem e faça atividade física. Olha, que loucura. Os pilares da saúde humana. Que loucura, gente. Pois é. Muito bom, muito bom. E aí, uma mensagem final, então, pra essas pessoas que estão, né, buscando engravidar, querem realizar esse sonho e estão enfrentando esse desafio. O que você diria pra esses casais, doutor Omar? Bem, a primeira... Como eu falo para os meus pacientes, eu acredito que o que tem que ser colocado, primeiramente, na cabecinha, é fé. Não adianta depender apenas da ciência pra fazer com que as coisas dêem certo. Então, eu acredito que, primeiramente, fé. Que vai dar certo. Que existe uma energia muito maior acima de toda a nossa existência. Eu chamo de Deus, sou cristão. Sim. Mas, enfim, pras pessoas que precisam entender que existe uma energia maior sobre nós. Precisamos ter fé e buscar um profissional que seja realmente muito capacitado na área. Afinal, existe um rastreamento, doutora Graia, muito, muito peculiar na fertilidade. Exatamente. E que vejo na prática que esse rastreamento não é feito de maneira adequada. E é o seguinte, fertilidade, pra mim, é igual a Fórmula 1. É uma virgulazinha que está fazendo com que não ocorra a gestação, assim como num carro de alta performance que pode ser que ele esteja perdendo e não consegue ganhar. Então, de fato, eu vejo a área da fertilidade muito associada com tudo que é de alta performance. Se você não for na minuciosidade e não descobrir, você não consegue ter êxito. Então, é o que é necessário. São ajustes finos, né? Finíssimos. É muito... Aparar uma arestazinha ali vai dar o resultado aqui, né? Exatamente. Exato. Mas tem que procurar bons profissionais, né? Pra poderem ajudar nesse ajuste. Com certeza. Como você, meu amigo. Obrigada. Adorei, adorei nosso bate-papo. Muito bom te ter aqui novamente. E agora, no Lancash Saúde e Bem-Estar. Que honra. um dos convidados vivos aqui desse lançamento. Muito obrigada. Obrigado, senhora. Pessoal, olha, então continue aqui que todas as semanas, né? Nós temos novos episódios no Lancash Saúde e Bem-Estar com profissionais incríveis pra te ajudar a ser mais saudável e mais feliz. Nos vemos na próxima semana. tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto